O que acontece com o seu organismo quando você consome ovos todos os dias? No meu Instagram eu sempre recebo essa pergunta Quais os benefícios que a gente traz para o nosso corpo se a gente consumir ovos diariamente, todos os dias? Hoje vamos desmistificar o ovo de uma vez por todas E o último benefício que ele traz para a nossa saúde você nem imagina Então fique comigo nesse vídeo aqui até o final para você não perder nada Olá, eu sou o Nutricionista Esteira Se você gosta desse tipo de vídeo rica em informações que ajudam na sua vida Já chega deixando o like aqui e se inscrevendo no meu canal Para você não perder a próxima dica O que será que o ovo tem de tão bom para a gente? O que acontece com o nosso corpo se a gente comer ele todos os dias? Vamos começar falando um pouco sobre o ovo O ovo é um alimento super nutritivo e a gente sabe disso, não é mesmo? Ele é amplamente recomendado para a maioria das pessoas E também tem um preço bem acessível a qualquer um Realmente é uma opção acessível e de fácil inclusão na nossa dieta Mas o que aconteceria se incorporássemos o ovo na nossa rotina todos os dias? Vamos explorar esse assunto agora A primeira coisa que você vai notar é a melhora na sua capacidade da memória Os ovos são uma excelente fonte de colina E existe uma correlação positiva entre o consumo dessa substância E o aprimoramento da sua memória Portanto, se você tende a ficar um pouco esquecido Costuma ter dificuldade de lembrar algumas coisinhas bobas Aumente o consumo de ovos pela manhã, ou à tarde, ou à noite Você vai se sentir bastante melhor nesse quesito Outro benefício que você irá perceber é a melhora da nossa saúde óssea Seus ossos se tornam mais saudáveis e mais fortes consumindo ovos Isso ocorre porque o ovo é uma excelente fonte de vitamina D É uma vitamina de difícil obtenção pela alimentação A fonte mais comum dele é pelo sol Você vai tomar cerca de 10 minutos a 15 minutos todos os dias de sol Para ter a melhor absorção da sua vitamina D Mas as pessoas sempre procuram por alimentos fontes de vitamina D Que possam consumir diariamente E o ovo é uma ótima opção nesse caso A vitamina D é um nutriente responsável pela fixação do cálcio dos nossos ossos Tornando-nos mais fortes Não adianta consumir cálcio se você tem deficiência de vitamina D Nesse sentido, os ovos são muito úteis A casca de ovo é considerada um suplemento de cálcio Por causa da sua alta concentração de cálcio Apenas meia casca por dia já bate essa quantidade recomendada diária Em apenas uma casca de ovo contém 2.400mg de cálcio Um copo de leite tem 290mg Conseguiu ver a proporção? 290mg Um copo de leite de mais ou menos 200ml Uma casca de ovo 2.400mg Conseguiu ver a diferença? Como é bem alta? Deixe aqui nos comentários se você quer que eu traga uma receita De como fazer um suplemento de casca de ovo Voltando ao assunto do que acontece com você se você comer ovos todos os dias Você também notará significativamente uma melhora na sua saúde capilar Isso acontece porque o ovo é uma excelente fonte de biotina, vitamina B12 e proteína Esses nutrientes em conjunto contribuem para a melhora da saúde do seu cabelo Reduzindo a queda e melhorando a aparência dele em geral Comer ovos pela manhã no lugar de uma alimentação que não seja tão balanceada Pode ser uma excelente fonte para quem está buscando emagrecimento Consumir ovos diariamente também pode auxiliar na redução da probabilidade de desenvolver alguns tipos de câncer no futuro A colina naturalmente presente no ovo, que eu mencionei anteriormente No seu benefício para a memória do seu cérebro Também está relacionada à diminuição do risco de câncer É claro que isso também envolve outros fatores Fatores comportamentais e genéticos Mas não custa nada você adicionar o ovos para a obtenção desse benefício adicional na sua vida Além disso, ele pode auxiliar no seu ganho de massa muscular Ele é rico em proteína Os ovos são uma excelente fonte de vitaminas, proteínas e minerais E agiram no processo de construção muscular Você pode utilizar na sua refeição pré-trailer E também pode usar na refeição pós-trailer Eu vou deixar um link aqui na descrição Sobre o meu programa de reeducação alimentar Com esse tratamento você vai conseguir perder peso Criar hábitos saudáveis E aprender diversas estratégias nutricionais Os ovos também podem beneficiar a sua saúde ocular A sua visão no modo geral Isso se deve pela presença de luteíno na sua composição Que é um tipo de nutracêutico Que contribui significativamente para a prevenção de problemas oculares E a manutenção da saúde nos seus olhos Consumir ovos diariamente também pode auxiliar na regulação adequada E na produção de hormônios sexuais Como por exemplo a testosterona Consumir ovos diariamente também pode auxiliar na prevenção do envelhecimento precoce Um estudo realizado na Holanda revelou que as pessoas que comeram ovos Que consumiram mais de um todos os dias Relata um aumento da firmeza da sua pele E a diminuição do número de manchas nela Aquelas manchas e marcas associadas à idade Se você se preocupa com a questão do colesterol que contém na gema Não se preocupe Para você bater essa quantidade Teria que comer acima de 10 gemas todos os dias Compartilhe aqui no Youtube quantos ovos você costuma consumir por dia Eu adoro ler o seu comentário Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa desses benefícios Que vão ajudar na saúde dela Vamos juntos ampliar essa corrente do bem Que é o meu desejo para esse canal Não se esqueça de curtir esse vídeo aqui Isso vai me ajudar muito Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações Pois eu tenho postado vídeo no meu canal de 2 a 3 vezes por semana Abordando o tempo a saúde e nutrição Não perca a próxima dica Tchau, tchau Tchau